GCM de Vazia Nova, nossa amiga aí GCM, Dodô, sempre fazendo a segurança né meu amigo Dodô? GCM Vazia Nova, 32 anos, amigo e protetor da cidade de Vazia Nova, nosso amigo GCM aí. Aqui viatura da nossa GCM, marcando presença. Nossa amiga aí, GCM Agenário, GCM, Gidásio, GCM Pereira aí, nosso primo Vicente, GCM, Vazia Nova, Bahia, guarda municipal há 32 anos em Vazia Nova, protetor e amigo da nossa cidade. Estamos aqui diretamente da sede né, da GCM, nossos amigos aqui marcando presença. Olha o nosso amigo Gidásio aí né, quem tá no comando hoje é o Barbosa, Barbosa hoje tá no comando aí, marcando presença, fazendo nossa segurança e muito mais. Aqui a viatura da GCM né, marcando presença. Aqui tá no comando hoje 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 tá